Não é de hoje. O torcedor vascaíno sabe muito bem que a luta contra a arbitragem sempre foi pauta dentro do Vasco da Gama. E você acha mesmo que no Brasileirão Rei, em homenagem ao maior ídolo da história do Santos, as coisas seriam facilitadas? É claro que não, torcedor. Muito pelo contrário. Já sabíamos desde o início que seria muito pior nesse 2023. E é claro, neste Boa Noite Gigante iremos trazer a vocês ainda mais informações sobre tudo o que está acontecendo dentro do nosso Vasco exatamente sobre essa questão de arbitragem. Uma segunda-feira cheia, agitada e com muitas informações sobre esse erro crasso. Esse erro vergonhoso. O maior erro da história do VAR no futebol brasileiro. E é claro, contra o Vasco da Gama. Mas enfim, torcedor, antes de falarmos sobre isso, falarmos sobre a postura do elenco, após esse erro que, é claro, revolta o Vasco da Gama, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, o torcedor, o momento é chato, né, para nós. É um momento de indignação. O Vasco, que fez uma boa partida até tomar aquele gol do Rafael Veiga, vinha conseguindo o empate, poderia até sair com a vitória caso o gol legal tivesse sido validado. Faz com que o torcedor vascaíno se revolte ainda mais. Porém, nós estamos aqui e precisamos de vocês. Como eu falei no Fala Gigante, e volto a repetir agora, não por uma questão de número, mas por uma questão de apoio. Uma questão de que nós juntos possamos fazer ainda mais força contra esse atual sistema. Contra a arbitragem que sempre foi contra o Vasco da Gama. É São Januário, é Maracanã, é CBF, a frase contra tudo e contra todos nunca foi tão bem vista no meio da torcida vascaína. Então eu conto com você que está aí do outro lado. Você que está aqui no nosso canal, você que curte o nosso conteúdo, você que nos acompanha diariamente e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. O canal do Gigante Vasco precisa nesse momento mais de você do que nunca. Então se inscreva. Além disso, é claro, aqui embaixo, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E também aqui embaixo, deixe nos comentários o que você achou dessa atitude ontem. Se você tem algum posicionamento, você acha que a questão é muito além de apenas uma arbitragem ruim, é realmente um sistema contra o Vasco, coloque aí a sua opinião aqui nos comentários. Tranquilo? O melhor comentário, a gente fará questão aí de fixar na nossa aba aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porque, infelizmente, né, após uma boa partida do Vasco ontem, o Vasco saiu derrotado do Allianz Parque. Uma partida em que o Vasco poderia sair com os três pontos, o Vasco, infelizmente, não conseguiu conquistar nem sequer um. Um gol marcado, um belíssimo gol, inclusive, pelo Paulinho Paula na primeira etapa, que logo após foi anulado. E olha, torcedor, não é de hoje, não é de hoje que o Vasco da Gama é prejudicado pela arbitragem. E não é, não apenas de hoje, também não é nessa rodada. Quatro vezes, quatro vezes, que o Vasco já teve que ir até a CBF reclamar de arbitragem nesse campeonato brasileiro. E nas últimas três rodadas, o Vasco foi, nas três últimas vezes, reclamar a CBF. O buraco, como a gente vem falando, é muito mais embaixo do que nós imaginávamos e do que você imagina. Contra o Santos, o Vasco foi fazer uma queixa à CBF. Um pênalti não marcado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro, naquele momento, entendeu que o lance envolvendo Pedro Raul não teria sido pênalti. O diretor de futebol, Paulo Brax, formaisou essa queixa na CBF. Uma partida, se eu não me engano, da oitava ou sétima rodada do Campeonato Brasileiro na época. Um pênalti claro no Pedro Raul. A primeira vez que o Vasco, nesse Campeonato Brasileiro, foi até a CBF formalizar essa reclamação. E contra uma equipe que a gente já já vai entrar nesse assunto, que foi o Santos. O Vasco acabou sendo derrotado em São Januário. Na antepenúltima rodada, contra o Red Bull Bragantino, uma arbitragem péssima do Daronco. Em um comunicado divulgado na imprensa, o Vasco também disse que iria cobrar explicações técnicas sobre alguns lances e decisões do Daronco naquela partida contra o Red Bull Bragantino. No caso, um pênalti não marcado contra o Luco Orejano. Ali no miolo da área, o Orejano pegou a bola, partiu para a ponta, partiu para dentro do Juninho Capixaba, sofreu o pênalti, o pênalti não foi marcado. A demora do Daronco na análise do lance de pênalti, uma demora no VAR. Parecia que o Daronco não queria marcar a penalidade e o Vasco foi pedir explicações. Além da péssima arbitragem com critérios completamente diferentes para a equipe que estava jogando em casa, que era o Red Bull Bragantino e para o Vasco da Gama, o Vasco formalizou. Nota, o Vasco disse, na oportunidade serão solicitadas a comissão de arbitragem explicações técnicas sobre alguns lances e decisões pontuais da partida em questão. Na última rodada, ou aliás, na penúltima rodada contra o Atlético Mineiro, o Vasco também foi alvar. O Vasco, foi alvar ou não, foi a CBF. O Vasco venceu pelo placar de 1x0 a partida, mas houve uma penalidade máxima nítida no Gabriel Peck. Um puxão de camisa que acabou atrapalhando o Vasco da Gama. Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, puxou a camisa do Gabriel Peck. E prejudicou na finalização do atacante vascaíno. O Vasco formalizou algo. O Vasco disse, o Vasco informa que irá novamente apresentar formal reclamação à CBF em face da arbitragem de ontem. Na oportunidade, serão solicitadas a comissão de arbitragem explicações sobre lances e decisões pontuais na partida em questão. E aí, novamente, ontem. Mas aí o erro de ontem furou a bolha. E sabe qual é o engraçado? O Vasco vem sofrendo com o Maracanã. Tempos, tempos. Ano passado o Vasco tentou entrar no processo de licitação. Foi deixado de lado. Teve o termo de permissão de uso novamente para a Dupafloaflu. A bolha só estourou agora com que o Vasco vinha sendo prejudicado no Maraca. São Januário. O Vasco sendo proibido de atuar dentro da sua casa por um julgamento, por uma decisão do TJRJ. A bolha, enfim, estourou nesses últimos dias. E aí, ontem, o que aconteceu? A bolha, enfim, estourou também. Porque não é de hoje que o Vasco vem sendo prejudicado. Enfim, essa bolha da arbitragem, esse sistema contra o Vasco, estourou. Porque nós, que somos Vasco, sabemos que não é de hoje. E ontem o erro foi grotesco. Foi grosseiro. Foi um absurdo. Foi um desrespeito à história do Vasco e à instituição Vasco da Gama. O erro de ontem fez com que o Vasco tivesse que ir novamente, agora, a CBF também reclamar. Porque é nítido. O VAR pegou a regra, não tem o papel, senão eu faria, e rasgou a regra, cara. Rasgou. Tava impedido o Berrete? Eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Não entendi o traçamento daquela linha até agora. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, senão eu vou começar a ter um desgosto do esporte. Porque se a gente começar a ficar achando, e podemos achar, mas se a gente começar a ficar nessa, vamos perder o gosto de ver futebol. Mas enfim, vamos deixar isso de lado. O Berrete estava impedido, segundo o VAR. Ok. Mas originou-se um novo lance a partir do momento que os volantes do Palmeiras Richard Rios corta a bola. É um novo lance. O VAR não poderia meter o dedo, meter a mão, se intrometer naquele assunto, naquele outro lance. Errado. Uma vergonha. E isso está repercutindo mundialmente. O maior erro da história do VAR. CBF, eu bato palma pra vocês. Pela incompetência. Vocês são incompetentes no que fazem. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu não estou atingindo o CPF de ninguém. Eu estou atingindo, entre aspas, o CNPJ hoje dos hábitos do futebol brasileiro. Arbitragem do futebol brasileiro é muito ruim. Não pra Vasco. Pra Vasco, pra Botafogo, pra Atlético Paranaense, pra Palmeiras, pra todos a arbitragem é ruim. Mas eu, sinceramente, já estou achando, aliás, já acho há muito tempo, que a arbitragem é ruim, mas para o Vasco há uma má intenção. Porque o que aconteceu ontem passou dos limites. E aí o Vasco teve que, novamente, ir à CBF hoje formalizar uma reclamação. O que eu tenho a falar é o seguinte. Já chega de reclamação. Já chega de reclamação. Tomem uma postura. Tenham representatividade. Foi o que eu falei no meu Fala Gigante e volto a repetir hoje. Falta representatividade no Vasco da Gama. Falta um... Podemos falar o que for. Mas falta um Eurico Miranda dentro do Vasco. Não estou falando do personagem político. Estou falando da representatividade dentro das confederações. Uma representatividade que o Eurico tinha na Ferg. Uma representatividade que o Eurico tinha na CBF. Volto a repetir. Não estou falando do personagem político. Estou falando de representatividade. O Palmeiras, o Flamengo, hoje são clubes com representatividade dentro da confederação. Ontem o impedimento foi marcado porque o Palmeiras é um clube que tem representatividade. O medo de errar para eles. Errar para o Vasco? Ó, pode errar. Erra para o Vasco. Se a gente errar, eles vão lançar uma notinha. Agora erra para o Palmeiras. Agora erra para o Flamengo. Só que o erro de ontem foi tão absurdo que a bola estourou. A bola estourou. Os caras conseguiram ultrapassar os limites. A quarta vez que um erro gigante acontece no Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo? Além de ser o Vasco, é o Brasileirão Rei. Foi o que eu falei com vocês lá no início do vídeo. Esse brasileiro é chamado de Brasileirão Rei por uma homenagem mais que certa ao maior ídolo do futebol brasileiro, que é o Rei Pelé. Mas aí eu te pergunto. Você acha que no Campeonato Brasileiro, na competição, em homenagem ao maior ídolo da história do futebol brasileiro e o maior ídolo da história do Santos? Vocês acham que a CBF vai deixar o Santos cair? O Santos nunca caiu. Imagina só, o Santos cair pela primeira vez na sua história no Brasileirão Rei, em homenagem ao maior ídolo da história do clube paulista. Pô, meu amigo, não vamos olhar com inocência para certas coisas, não. Uma luta direta que o Vasco está tramando contra o Santos. O Vasco já foi prejudicado em uma partida contra o mesmo clube paulista em São Januário. Três lances duvidosos, inclusive, na mesma partida, além do pênalti não marcado. Outros dois, de mão no braço, de bola na mão, que também não houve nem o chamamento do VAR. E por outro lado, o Santos coleciona aí muitos lances, muitos pontos incontestáveis na competição. Não vamos olhar com inocência. O Vasco hoje é um adversário direto com o Santos na briga para não cair. Se o pêndulo tiver que cair para um lado, vai cair favoravelmente para o lado deles. Isso revolta. Foi como eu trouxe todo mundo se posicionando de maneira contrária ao VAR. A vergonha que aconteceu. A gente, pela parte da manhã, pela parte da tarde, perdão, trouxe o posicionamento do Salve Spino. E eu dei uma olhada no vídeo e ele fala exatamente isso. Um dos maiores erros de arbitragem em um lance com o VAR. Porque o VAR se prendeu à posição do Veguete. Ele ainda dá informações de que ele tem um fórum de arbitragem. E o mundo todo está falando sobre isso. Desse erro crasso, esse erro vergonhoso que aconteceu ontem no VAR. Simão, ex-árpico, também disse a mesma coisa. O Vasco teve um gol mal anulado contra o Palmeiras. Todos estão dizendo isso. Já está cansativo ter que ficar repetindo o que toda a imprensa está falando. Erro crasso. Erro vergonhoso. É contra tudo e contra todos. E como eu disse lá no início do vídeo. Não é de hoje, torcedor. Não é de hoje. O Vasco perdeu um título brasileiro em 2012 por erros de arbitragem. O Vasco, em 2013, caiu por erros de arbitragem. Olha esse lance. Eu só peguei um lance em 2015, perdão. Olha esse lance. Uma mão clara dentro da área. No Maracanã. No Zagueiro da Chapecoense. Nada. Segue o jogo. É vôlei. Esse em 2020, mais conhecido. Onde o VAR estava descalibrado, né? Caiu o Vasco nesse ano. VAR descalibrado. E no mesmo ano, está aparecendo aí na imagem a vocês, do Campeonato Brasileiro de 2020. A gente vê, eu vou até chegar aqui para o lado, para aparecer de uma forma mais clara. Isso daí que está aparecendo para vocês é a utilização do VAR naquele ano. Vocês estão vendo? O Vasco é o último colocado no uso do VAR. Um saldo onde você vê quando o VAR foi utilizado nesse clube de uma forma contrária e quando o VAR foi utilizado nesse clube de uma forma favorável. O Vasco, além de ter sido o clube em que o VAR entrou em ação de uma maneira contrária mais vezes com 17 vezes, o Vasco foi o clube em que o VAR entrou em ação de uma maneira favorável em menos quantidade. Gente, é surreal. O VAR entrou 17 vezes contra o Vasco da Gama. O Vasco é o último colocado. O penúltimo é Botafogo com 14 e Esporte com 11. O número completamente, como eu posso falar, longe um do outro. 17 para 14 para 11. E quantos tiveram clubes aí, como o Internacional Atlético Paranaense, que o VAR entrou apenas 5 vezes de uma forma contrária a esses clubes. O Vasco teve no Campeonato Brasileiro em 38 rodadas mais do que a metade das suas partidas com o VAR entrando em ação para prejudicar o Vasco. Enquanto isso, apenas 5 vezes para ajudar o Vasco da Gama. Enquanto teve clube como o Santos, como o Flamengo, por quê, né? Que o VAR entrou em ação 13 e 11 vezes para marcar uma penalidade máxima, para anular um gol. Por que contra o Vasco sempre? Não é de hoje, torcedor. Isso foi no Campeonato Brasileiro em que o Vasco caiu. Abram os seus olhos mais do que nunca para ver que nós sempre fomos prejudicados. Eles querem que o Vasco caia. É o que eu falo. A Série B do Campeonato Brasileiro ganha com a queda do Vasco. O produto, segundo a divisão, é mais vendido com o Vasco na Série B. Os patrocínios ficam mais caros. A venda dos direitos de transmissão fica mais cara. É o Vasco, torcedor. Abra os seus olhos. Eles querem que o Vasco caia para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não farão cair. E a frase que o Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Vasco da Gama, disse é a melhor frase para ser falada nesse momento. O Emiliano Dias, através das redes sociais, ele disse, se posicionou, ele falou assim, orgulho desse grupo. Se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. Contra tudo, o Vasco voltou. O melhor está por vir. Uma frase muito legal do Emiliano Dias. E é isso. E é isso. Se eles querem nos tirar da jogada, se eles querem que a gente desista, que o Vasco desista, que o torcedor Vasco não desista, eles terão que tirar todo mundo da jogada. A gente vai estar aqui. E é por isso que eu falo para você aí do outro lado, se inscrever no canal. Porque não é por mim, não é pelo canal dos gigantes, é pelo Vasco. O que está acontecendo nesse momento com o nosso clube, torcedor, é para nós abrirmos cada vez mais os olhos. Acorda! Estão querendo derrubar o Vasco da Gama. Se mexa! Vamos nos posicionar! Vamos fazer barulho! Acabou, cara! Estamos cansados disso! Perdemos um campeonato brasileiro, fomos roubados em 2011, entregaram a taça para o Corinthians. Derrubaram o Vasco em 2013, derrubaram o Vasco em 2015, derrubaram o Vasco em 2020 com essa história do VAR descalibrado. Perdemos a Libertadores? Vamos entrar novamente no mérito em 2011 também por um erro de arbitragem. Se você não lembra, eu faço questão de recordar a você. No primeiro jogo daquelas quartas de final contra a equipe do Corinthians, o Alexandro marcou um gol em São Januário, em que o árbitro, bandeira, assinala o impedimento onde não estava impedido. O Vasco empatou aquela partida. Talvez se tivéssemos vencido, estaríamos nas semis, chegaríamos às semis, afinal, e seríamos campeões. Ou seja, perdemos uma Libertadores em 2011 por um erro de arbitragem. Impedimento mal marcado, crucial nas quartas contra o Corinthians. Perdemos aquele título brasileiro em 2011 por um erro, por erros de arbitragem. Fomos rebaixados em 2013 por erros. Fomos rebaixados em 2015 por erros. Fomos rebaixados em 2020 por erros de arbitragem. E agora querem cair o Vasco de novo? Calma aí, meu amigo. Calma aí. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor. E é por isso que eu falo. Vamos juntos. Vamos fazer barulho. O Vasco precisa de nós e nós estamos aqui pelo Vasco. Se quiser que nós resistamos, terão que tirar todos nós da jogada. É isso, rapaziada. A gente fica por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. E voltaremos amanhã. Às 7 horas da manhã estamos aqui com o Acordo da Vascão e eu conto com a presença de todos vocês. Não percam o Acordo da Vascão de amanhã que vem com muita novidade. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações Vascaínais. É porque é o meu pastor O teu único amor O tal é o meu pastor O tal é o meu pastor O tal é o meu pastor Tchau.